Aumentar a produção no cerrado em áreas já agricultáveis. Esse é o objetivo do projeto Agricultura de Baixo Carbono, que prevê a liberação de recursos financeiros pelos bancos, pelo Banco Mundial, através de linhas de crédito. Um levantamento demonstrou que o objetivo pode ser alcançado com a adoção de algumas práticas sustentáveis. O estudo foi encomendado pelo SENAR, Ministério da Agricultura e Embrapa. O resultado apontou que há condições de aumentar a produtividade no cerrado numa área já agricultável, com a utilização de tecnologias previstas pelo projeto Agricultura de Baixo Carbono. A proposta ainda deve passar por uma avaliação do Banco Mundial. O objetivo é fazer um diagnóstico completo do bioma para definir quantos municípios brasileiros serão atendidos pelo programa que prevê a liberação de recursos financeiros. Nós conversamos sobre o assunto com um especialista, o gerente de geração e difusão de tecnologias da Comigo, Carlos César Menezes. Ele avaliou a possibilidade de ampliar a produção nas áreas do cerrado e lembra que um aspecto considerado fundamental é a adoção de técnicas adequadas a cada realidade. Muitas vezes a tecnologia, em uma determinada propriedade, não é a mesma para a outra. Exemplo bem real na nossa região. Nós temos áreas de textura mais arenosa, áreas de textura menos arenosa ou mais argilosa. Na área mais argilosa, o grande desafio do manejo é disponibilizar nutrientes para as plantas. O que não acontece num solo arenoso. No solo arenoso, os nutrientes estão disponíveis para as plantas. Mas o grande desafio do manejo do solo arenoso é preservar a água, a umidade, disponibilizar água para as plantas. Segundo os especialistas, uma das maneiras indicadas para produzir com sustentabilidade no campo é por meio da integração do sistema lavoura, pecuária e floresta. Uma prática que já vem sendo adotada há alguns anos aqui na região e que vem apresentando resultados positivos. Usamos a melhor tecnologia para lavoura, que vai complementar a parte da pecuária e também pode complementar para a parte de floresta. É uma maneira que, integrando, nós vamos produzir bem, produzir com tecnologia, eficiência e, ao mesmo tempo, nós vamos estar preservando aspectos do ambiente. Esse é um grande desafio. Usar os recursos que nós temos hoje e, ao mesmo tempo, mantê-los para as próximas gerações. A recuperação de áreas degradadas é outra possibilidade para aumentar o potencial produtivo do cerrado. Muitas vezes, a grande maioria das áreas degradadas ou da degradação do meio ambiente foram ações inadequadas que foram utilizadas no passado. Então, a primeira coisa, nós temos que evitar essas ações que já nos trouxeram problema e surgir, então, com outras alternativas, novas soluções para melhorar essa condição que já está estragada. E tecnologia para isso nós temos. Então, nós só precisamos implementá-las.